A cena pós-crédito de Sonic 2 foi de arrepiar. Foi uma cena lendária de se assistir no cinema. Mas, afinal, o que ela significa e o que isso trará pra Sonic 3? Tudo isso será explicado nesse vídeo. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala só é o Tronic. E galera, hoje é dia de falar da cena pós-crédito de Sonic 2. A gente estava preparando para alguns personagens que poderiam aparecer, mas eu tenho certeza que muitos não estavam preparados pro que foi mostrado naquela tela. Mas, no fim das contas, o que aquilo significa para Sonic 3? Vamos por partes. Primeiro, nem preciso dizer que o vídeo conterá spoilers. Eu sei que é um lembrete óbvio, mas é necessário, gente. Então, tenham isso em mente antes de assistir. Segundo, deixe seu like se vocês estavam ansiosos por esse vídeo. E também se inscrevam se surtaram tanto quanto eu com essa cena, beleza? Agora, vamos pro vídeo. Vamos começar narrando o que aconteceu. Na área da batalha final, depois que tudo acabou, os soldados da Gun vasculham o local, mas não encontram nenhum rastro do Robotnik. E ele é dado como morto, já que não haveria como ele ter sobrevivido. Nesse momento, o Agente Rocha se mostra disfarçado de soldado da Gun. Com isso, podemos imaginar que no próximo filme ele pode começar infiltrado com algum objetivo em mente. Daqui a pouco eu falo sobre isso melhor. Nesse momento, a soldado que estava acompanhando o comandante, comenta que eles descobriram uma coisa. Ela diz que após apagar o Robotnik do banco de dados, eles descobriram um arquivo perdido há mais de 50 anos. O arquivo continha coordenadas para uma base de pesquisa secreta. A cena corta para uma cápsula criogênica que começa a emergir do chão, mostrando lentamente o primeiro vislumbre de um dos personagens mais icônicos da franquia. Shadow. É finalmente revelado. E o comandante diz, Ai meu Deus, o projeto Shadow. E a cena termina. Ok, essa foi a melhor cena até agora, sem discussão. Foi um dos melhores momentos que eu já tive em um cinema. Minha criança interna ficou 100% feliz com o que recebeu. Eu agradeço de coração a todos que fizeram isso acontecer de um jeito tão marcante. Aos roteiristas, a equipe por trás do CGI, o diretor, o Jeff Fowler, a todos. Muito obrigado. Eu fico pasmo até mesmo agora sobre como eles fizeram algo tão fiel. Isso foi o máximo. Essa cena pós-crédito foi algo completamente voltado e focado para a introdução do Shadow. Contando brevemente a história do personagem, porque eu sei que tem gente aqui que não sabe, Shadow é um ouriço artificial criado em laboratório por Gerald Robotnik, avô do Dr. Eggman. Gerald criou Shadow com o objetivo de descobrir os segredos da imortalidade e a cura de doenças como a de sua neta Maria, que tinha uma doença que não a permitia viver na atmosfera da Terra. E por isso, o laboratório ficava na colônia espacial Ark. Antes de Shadow, Gerald também criou o Bio-Lizard, sendo que essa cobaia acabou sendo descartada por seu comportamento violento. Então, ela foi trancada nos confins da colônia espacial. A criação do Shadow também recebeu a ajuda de Black Doom, um alienígena da raça dos Black Arms, que fez um acordo com o Gerald em troca das Esmeraldas do Caos quando voltassem para a Terra no futuro. Os militares da Gun acabaram achando que o projeto Shadow poderia vir a se tornar uma ameaça e por isso todos da colônia espacial foram perseguidos e mortos pela Gun. Inclusive Maria, que nos seus últimos momentos envia Shadow à Terra desejando que ele possa perdoar a humanidade. Shadow tinha a Maria como sua melhor amiga e, inicialmente, quando ele foi despertado depois de 50 anos desses eventos, ele sofre com um pouco de amnésia e, por isso, ele deseja se vingar contra a humanidade pelo que fizeram com a Maria. Shadow foi apresentado como um personagem completamente o oposto do Sonic e, ao longo da história, ele vem sendo o anti-herói preferido da galera. Ele é veloz como o Sonic, muito habilidoso com as Esmeraldas do Caos, está sempre sério e pensativo, mas consegue conquistar muitos fãs simplesmente por ser aquele personagem berés da franquia. Isso, para quem não sabe, é um resumo da história e personalidade do Shadow. Sim, um resumo, para vocês verem como esse personagem tem uma boa história por trás. Há muita coisa que pode ser trabalhada com ele, tirando que ele é um dos personagens preferidos de muita gente, então ter ele no próximo filme já mostra o quão épico será essa sequência. A introdução do Shadow pode trazer muitas coisas por aí, Gerald e Maria Robotnik, vários elementos de Sonic Adventure 2, a colônia espacial, a Ark, isso tudo seria o máximo de ver em um filme. Tirando que acho que esse terceiro filme pode muito bem ter um clímax e final se passando em um lugar num ambiente espacial, não é? Sonic 2, Tracy Nuggets e o Adventure 2, em todos esses jogos os personagens foram para o espaço, então não seria muita loucura. Mas bem, eu disse a vocês o que podem trazer para o próximo filme, certo? Mas agora, considerando tudo o que vimos, como as coisas podem funcionar? Sabemos que o Agente Rocha está disfarçado como soldado da Gun, ou seja, ele está infiltrado, não temos como saber se o Eggman vai voltar, já que bem, o Jim Carrey está para se aposentar e ainda é incerto se ele vai aceitar ou não participar do terceiro filme, então não vamos considerar muito o Eggman pelo menos por enquanto. A Gun e o Agente Rocha são os únicos que sabem sobre esse arquivo secreto, revelando a localização do laboratório onde Shadow está. Considerando o que temos, podemos pensar que o Shadow será o principal vilão para esse filme, e isso parece muito que eles vão introduzir o arco de Sonic Adventure 2. E considerando tudo, acho que temos três opções. Primeiro, o Agente Rocha deve se aliar ao Ouriço, talvez ele possa libertá-lo ou sei lá. O Shadow pode se aliar a Gun temporariamente para realizar todo o plot de vingança contra a humanidade. E por fim, o Shadow pode querer ir atrás das sete esmerodas do caos para levar até a arca e destruir a terra. Essas são as possibilidades que eu vejo, lembrando que eu não estou considerando o Robotnik. Outra coisa também é que a presença do Agente Rocha seja apenas para disfarçar sorrateiramente a fuga do Robotnik do local. Outra coisa que eu devo ressaltar aqui é que ainda pode ser incerto como eles vão adaptar a história do Shadow. Porque, pensem comigo, durante Sonic 2, na cena em que a Gun é introduzida, o comandante disse que essa força-tarefa só foi criada depois dos eventos em São Francisco. Ou seja, a organização conhecida como Guardiões das Nações Unidas só foi criada depois daqueles eventos no final de Sonic 1. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que há 50 anos, quando ocorreram os eventos envolvendo o Shadow, a Gun ainda não existia. Então talvez eles apenas adaptem para que alguma outra organização do governo tenha participado daqueles eventos na colônia espacial. Ou, enfim, esse é um ponto a se pensar. Shadow com certeza vai ser um dos vilões, se não o principal antagonista de Sonic 3. Mas vale ressaltar que ele pode acabar se tornando um companheiro do Sonic no final. Ele funciona como o principal rival do Sonic, assim como Knuckles. A diferença é que Knuckles se mostrou bem mais amigável com o Sonic, se tornando completamente seu amigo. Mas Shadow já funciona de um jeito mais diferente. Ele tende a ficar mais do lado dos heróis, mas na maioria das vezes ele sempre tende a agir sozinho, fazendo as coisas como bem entender. Se não sozinho, ele pode estar acompanhado da Rouge e até mesmo do Omega. Mas no geral, Shadow é um anti-herói rival do Sonic que sempre age por conta própria. Esse é um dos personagens mais complexos da franquia. Se eles adaptarem bem o personagem, vocês vão ver do que eu tô falando. Se eles adaptarem uma história com base em Sonic Adventure 2, podem aguardar porque esse filme promete muito. E digo mais, se tudo correr como a gente espera que ocorra, tem altas chances de até mesmo superar o segundo filme. Sim, eu não tô zoando. Se eles fizerem direito e se tudo der certo, isso pode sim acontecer. Galera, vocês acham que essa cena pode significar algo a mais? O que vocês acham? Concordam com o que eu disse? Comentem aí se inscrevam se querem receber mais conteúdo como esse. Quando eu lançar Sonic 3, pode esperar que eu vou estar bem aqui pra trazer conteúdo pra vocês. Enfim, deixem seu like se curtiu o vídeo, ative o sininho para receber a notificação de vídeos novos, porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e foi.